A polícia trabalhava nessa investigação, nós que trabalhamos com jornalistas já tínhamos essa informação, que a investigação está por isso, e a qualquer momento prisões seriam decretadas. É claro que os homens que estão presos, o agente do indivíduo, são acusados, e é claro, vão ter como se defender, porque assim manda a lei, mas a investigação continua. Um homem mostrado aqui no Gazeta Alerta, ele foi preso lá no Mato Grosso do Sul, olha o que aconteceu, o camarada é acusado de aplicar vários golpes no ar. Nós mostramos este homem aqui, faz alguns meses, segundo as vítimas, ele comprava carros e não pagava. A prática se repetiu nos municípios de Agrelândia, Plácido de Castro e Rio Branco. O calote no estado pode chegar a meio milhão de reais. Aí, a casa caiu amigo, porque não existe crime perfeito. Não existe crime perfeito. Lenilda Cavalcante. De Valdos Sousa, tarde de sábado, nós estamos acompanhando uma viatura da Polícia Civil. São policiais que estão chegando no estado do Acre, eles que foram buscar um preso na cidade de Naviraí, Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai. Esse homem, identificado pelo nome de João Leonardo Dias, 27 anos, ele aplicou diversos golpes aqui no Acre, comprando carros e não pagando pelos bens. Ele foi denunciado à polícia e a maioria das vítimas são do município de Agrelândia. A polícia expediu, a justiça, melhor dizendo, expediu o mandado de prisão. Ele foi preso na cidade de Naviraí, já na fronteira do Paraguai e agora está chegando aqui ao estado do Acre. Detalhe, essa cidade fica distante, a cerca de 4 mil quilômetros do Acre. A Edvaldo Sousa, nesse momento, nós acompanhando a chegada do Leonardo, ele que é acusado por diversas pessoas, inclusive nós fizemos essa matéria no ano passado, em que as pessoas estavam desesperadas porque venderam motos, carros e não receberam dinheiro. Leonardo, o que foi que aconteceu? Na verdade, eu abri um negócio na Acre Line, não foi bem sucedido no meu negócio e as pessoas começaram a me pressionar, não tive como negociar, eu tentei negociar, várias contas, não estou negando que eu não tenho, mas eu não tive a oportunidade de negociar, não teve acordo nenhum, eu fui ameaçado por várias vezes e eu soube que meu pai estava em Naviraí, que foi a cidade onde eu nasci, eu fui falar, fui para lá, estava morando lá já há seis meses e aí eu fiz um DNA com ele, contei a história para ele que tinha acontecido, eu estava com algumas dívidas e ele disse, não, se eu fosse o seu pai eu vou lhe ajudar e eu estava lá. E aí quando foi, os policiais disseram que receberam uma denúncia anônima e pediram para ir na delegacia, eu fui lá, cheguei lá, eu também não sabia que tinha se mandado de prisão, né, que o advogado estava acompanhando o meu caso, né, lá, e chegou lá e o policial civil também me deu voz de prisão e eu fui direto para o presídio. Aí, Edvaldo, a gente vai conversar aqui com o Leandro, que foi um dos policiais do grupo especial de captura da polícia civil, que foi até a cidade de Naviraí, aonde o Leonardo já estava preso. Ele disse que ia pagar, mas havia um processo tramitando na justiça, um inquérito policial, que se ele se apresenta e tivesse colocado essa situação, a ideia de pagar, talvez a coisa fosse negociada aqui mesmo, sem que ele fosse preso. Mas diante dessa situação, é direto para o presídio? Isso mesmo, Edvaldo, até porque já existe contra o Leonardo, o João Leonardo, um mandado de prisão de favor do mesmo. Vale ressaltar que lá ele já se encontrava preso, graças ao intercâmbio da polícia civil do estado do Acre com a polícia civil do estado do Mato Grosso, que após ser noticiado no jornal Gazeta Alerta, as vítimas também nos procuraram aqui na sede do grupo de captura e solicitaram que a polícia tomasse providências e o grupo começou as diligências no sentido de tentar localizar o Leonardo. Fazendo uma pesquisa no sistema de informações da polícia, nós descobrimos que o Leonardo havia feito a habilitação no município, a transferência da habilitação no município de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, inclusive, deixando o endereço. Nós passamos cópia do mandado de prisão e também o possível endereço dele para a polícia de lá e eles fizeram diligência e conseguiram deter o Leonardo lá, exatamente no dia 7 de dezembro de 2009. E agora nós fomos determinados pelo secretário de polícia civil, Emílio Farias, para que a gente deslocasse até o município de Naviraí e fizesse o recambiamento do mesmo. Agora foi o que foi feito, a polícia civil fez o seu papel e agora estamos encaminhando ele para o presídio e ele vai ficar à disposição da comarca de Acrelândia, do Poder Judiciário da comarca.